7 e 10. Agora vou começar com o resumo da área policial. Começo com a história de um homem que foi preso suspeito de tentativa de estupro aqui pertinho na cidade de Santa Rita. Olha essa história na tela. Recebemos via CIOP a informação de que uma mulher havia sofrido uma tentativa de estupro em sua residência e que o suspeito estaria preso dentro da casa dela. Ao chegarmos no local, mantivemos contato com a vítima, que nos informou que ele havia entrado na sua residência, onde no momento se encontrava ela juntamente com sua filha, uma criança, e que teria anunciado que iria estuprá-la. De alguma forma, ela conseguiu se desvencilhar do suspeito e conseguiu fugir e trancar a residência pelo lado de fora. E logo após isso, ligou para a polícia. Quando chegamos no local, ela nos informou que ele estava com um facão e uma faca, então solicitamos apoio para poder entrar na residência. Trouxemos a vítima juntamente com o acusado para a delegacia, onde ele vai responder pelo crime de tentativa de estupro. Menos um fora de circulação, viu? 7 e 12.